Vamos lá então galera, para o próximo trailer, galerinha BT Club, é a nós na área, Cristiano Simões, jab direto no corona. Vamos lá então turminha BT Club e apreciadores da nobre arte. Vamos começar lá, 30 segundos de aquecimento geral, depois o articular lá de 3, 5 minutos, aquele padrão já segue, aquecimento geral lá. Vai ser 4 exercícios, aquecimento geral, 30 segundos cada, repete de 2 a 3 vezes, beleza? Primeiro, corridinha lateral lá, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, mais exclusão, 2 para lá, 2 para cá. Terminou aquecimento geral, a corrida lateral, a gente vai para aquele pique à frente, volta em costas, pique à frente, volta em costas, 30 segundos. Finalizou isso aí, jab direto, separar, 30 segundos. Finalizou, jab direto separar, esquiva, esquiva, pendula, pendula, esquiva, esquiva, pendula, esquiva, esquiva, pendula, esquiva, esquiva, pendula, pendula. Beleza? Então esse exercimento geral, lembre-se, repete de 2 a 3 vezes, 30 segundos cada exercício. Então vamos lá, partir para a parte técnica agora. Vai ser 4 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Vamos usar o movimento de ataque, defesa de braços e movimentação de perna. Então atacou, primeiro round lá. Jab direto, bloqueia, bloqueia, movimenta. Jab direto, bloqueia, bloqueia, fecha na casinha lá, movimenta. Jab direto, bloqueia, bloqueia, movimenta. Então esse é o primeiro round. Então usando os bloqueios de mão, bloqueio de braço, fechando na casinha lá. Beleza? No final de cada sequência, movimenta. Segundo round, eles vão bater os cruzados e executar mesmo as defesas de bloqueios de braço e movimentar. Então cruzou, cruzou, bloqueia, bloqueia, movimenta. Cruzou, cruzou, bloqueia, bloqueia, fechadinha na casinha lá, movimenta. Cruzou, cruzou, fechou, fechou, fecha a casinha lá, lateralmente lá e movimenta. Beleza? Terceiro round, eles vão bater o jab direto e cruzado. Eles vão fazer os três bloqueios e movimentar. Então jab direto e cruzado. Bloqueia frente, bloqueia frente, lateral e movimento. Jab direto e cruzado. Bloqueia, bloqueia, bloqueia lateral e movimento. Beleza? Quarto e último round. Nós vamos bater o ataque, bloquear e responder. Então vai ser jab direto, bloqueia, bloqueia, responde. Direto, cruzado. Movimento. Jab direto, bloqueia, bloqueia, direto, cruzado. Movimento. Jab direto, bloqueia, bloqueia. Fechou a casinha lá, respondeu. Direto, cruzado. Beleza? Então isso aí é o quarto round. Parte técnica. Defesa, ataque, defesa e movimentação. Defesa de braços. Fechou? Vamos lá para a última parte, que é a parte física agora. E para fechar lá o treino, parte de condicionamento físico lá hoje, separada, estrutura separada lá. Três rounds de três minutos por um de descanso. Vamos fazer trinta segundos lá, cada exercício são um, dois, três, quatro, cinco, seis exercícios. Então primeiro lá, trinta segundos de burp. Saltar com o chão, peito no chão, levantou. Tem dificuldade? Não precisa saltar, só bota a mão no chão, joga a mão na perna cada vez, corta o peito lá, puxa na perna cada vez e levanta. Sem problema, o importante é fazer os trinta segundos lá. Fechou os trinta? Jab direto, barato. Mais trinta segundos. Fechou os trinta segundos? Vai para a escala. Tum, tum, tum. Tem dificuldade? Bota o pé aqui na frente, não tem problema não. Beleza? E aí, fechou lá, jab direto de novo. Vamos lá, mais trinta segundos lá. Agacha, mão no chão, salta. Mão no chão, salta. Mão no chão, salta. Pode saltar? Lama no chão, levanta. Lama no chão, levanta. E para finalizar, mais um tiro de trinta segundos. Repete isso aí, três vezes e encerramos o treino. Valeu? Espero que tenham gostado. Curtam lá, cliquem, comentem, jab direto no Corona. E aí, tchau. Obrigado.